Vamos lá, YouTube. Apaga a memória do Jonesy Bunker, da perseguidora do pântano. E qual que é o outro? Ou do humano Bill. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos no Jonesy do Bunker, tá? O Jonesy do Bunker fica aqui, tá? Atrás da cidade da cordilheira. Eu vou nele porque ninguém vai ali, tá ligado? Simplesmente ninguém vem aqui. Tem aqui a boatezinha e aqui atrás a casinha do Jonesy do Bunker, tá? Deixa eu abrir meu paraquedas aqui. Aqui no pântano também, atrás do pântano aqui, fica a perseguidora do pântano, certo? E o humano Bill, se eu não me engano, fica lá em Chaminés. Mas eu vou vir aqui no Jonesy, velho. O Jonesy, porque o Jonesy, todo mundo gosta do Jonesy. Tem um carinho indo ali, espero que ele não me atrapalhe. Tá? Provavelmente é só interagir com ele. Tá? O Jonesy fica bem ali. Ó, o cara tá falando com o Jonesy, tá batendo no Jonesy. Eu acho que é só falar, velho. Aí, ó. Falou, falou. Falou. Já foi, já. Literalmente, só falar com o Jonesy, tá? Entra ali, dá três cliques e completou a missão. Valeu? É, estamos juntos. Se inscreve aí, deixa o like. Fui! Tchau, 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 tchau.